Valendo? É, acho que vai valendo. Eu vou deixar a Samus porque sim, tá ligado? Game 1 aí, gente! Game 1, Pikachu e Sam. Momo, nunca vi a Momo jogando, sendo bem sincero. Acho que eu tenho como, é? Mas cara, Pikachu é um bicho forte, cara. Já começou batendo na Samus, sem dó. E voltou, tipo, resetou o Newton e... Tá, agora vai ficar acompanhando com o Thunderdome de mal. Tá certo, cara? 34% de vantagem. Samus que não é um boneco... E o spawn da Samus é previsível, sabe? Ah, eu estranhei o Thunderdome não ter pegado no Pikachu, sendo bem sincero. Cara, ele pegou na pontinha dele. É, pegou na pontinha dele, ele esteja no plano da Pikachu. Na Pikachu, aliás, perdão. É, mas Pikachu tem a cauda de coração, né? Mas, agora é vantagem do Salat. Não sei se ele vai querer calmar o Salat ou não, o cara que campa. É bem isso, o Salat é o cara que vai pra cima, independente do personagem. É, mas... A vantagem tá muito alto no Salat, mas... Eu não sei, eu tô sentindo que o Nemo tá... Será que assim... Será que assim... Ele tem uma vantagem grande por SD. Não nos esqueceremos disso, tá ligado? E assim... Acho que todo mundo sabe que Pikachu tem drag-down-air pra coisas... Que matam... Que matam muito... Nossa... Buster de Pressure ali da... Ali da Momo. Aham... Acabou no off-stage... Ali o NERR, cara. Ali seria NERR e FSMASH. Oh no! Ou só o FSMASH. FSMASH é assim, pá! Mas ela tá mudando muito bem a proteção com os aéreos... Cachando tudo certinho. E assim, como vimos... Essa matchup não parece ser uma matchup muito agradável pra Dark Samus. Então... Eu não sei... Assim, eu acho que Dark Samus vai matar o Pikachu rápido. É... Mas é isso, tá ligado? Mas eu percebi um guarda do Solete que tava com poucos tilts... Não deixando o Pikachu ficar perto nela... Porque... Tentou uma conversãozinho. E a Pikachu já deu... Deu 57%, cara. Tava vendo. Não... Vamos tá acertando bastante conversão excelente. Ou a... Segui matar cedo agora... Não vai... Não, é Smash 4 e não existe Rage. Ainda bem. Braz e Sakurai. Mas agora... Tem que ter um combo ali de Smash 4, falando de 24? Não, não funciona mais. Dependente. Mas... Farad... Stage... Uma coisa que ela... Que eu vou podia fazer... É ela e o stage e os altos... Matou! Matou. Tá valendo. Não falei nada. Mas... Agora... Faz o Antibem porque eu acho que consegue igualar a porcentagem. Fácil! Nossa, fácil! É isso. Vamos ver. A Momo tava acertando as conversões muito boas. Se ela não acertar uma, agora ela consegue igualar. Eu não vi ela usando up-chilt, cara. Up-chilt do Pikachu é fantástico. Tá vendo? Mas sei lá. A Samus é bem... O Bolt e o Rigby de combar o up-chilt. Não. Ela não poderia combar muitos up-chilts, tá ligado? Boa pressão no shield. Boa pressão no shield. Excelente. Ah... Deixou nós... Fazer uma pressão no shield muito boas. Deixou nós sólmos no shield-jigger todo. Um bom shield. Ela tá caçando bem esses... Esses back-air, cara. Sabendo se passar eles pra ficar... E eu não vi um ner, cara. Até agora. Não vi um ner. Puniu o recovery. Tava valendo. Acabou levando o back-air. Ner? Ali ó. Ali na ner dá um smash, tá ligado? E cara... Ela trouxe de volta a partida. Sim. Então... Está quase na vantagem dela. Agora... Se ela pescar algum... Alguma kill ou algum Edward... A ideia foi excelente. Sendo bem sincero. Não. A ideia foi certa. Ia matar e... Ah... Então... Ali arriscou. Ali arriscou. Ali... Eu acho que... Voltar pra led de Pikachu é a melhor opção sempre. Essa habilidade. Ali é de sua amiga. De Pikachu. Mas o game é bem close. Não, cara. Ela se matou... Não sei quantos porcento. E recuperou, tá ligado? Não... É isso. Agora... Game 2. Esse filme ia ser o Mario. Eu ia enfrentar o meu terceiro. E aí seguindo. Eu fui no Discord. Eu quero... Daí ele... Daí ele... Daí ele... Mas... Eu não vi o stage aqui... O stage aqui. Foram... Honestamente, não vejo o Solat mudando. Não sei se é bom o teu teu personagem. Pikachu muito bem. Ganondorf. Cara... Ganondorf Pikachu... Assim... Fontes... A.K.A. Issam... Dizem que essa é a pior matchup do jogo. Pra quem? Pro Ganondorf, é claro. Nunca dá pra jogar... É que assim, cara. É Doria, né? É... É... Altos Doriar. É... Mas... Enquanto o Ganon vai tentar dar um Doriar... Pra matar... O cachorro vai dar 30 golpes... Que... 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 Que matam. Essa que é a questão. Vai dar 30 golpes? Que matam. É... Aí... Olha lá... A bomba... Assertou muito... Mas o Brasil já tá com 50%. Tipo... Pra mim... Essa... É 1000% não importa. O Ganon vai matar o cachorro muito mais cedo... Do... 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 Boa! Espera, boa, espera. Espera arriscada. Essa situação aí ó... Ela podia usar a nuvem do Thunder, tá ligado? É... Pra dar o Spike. Sim, pra dar o Spike, aham. Aham... Uh... Smash? Ah, foi assim. Trinta imposto... E ela não tá com pressa, cara. Isso é muito inteligente. Ah... Achei que era o... Tentou um Doriar. Você pode não ter religião, você pode não acreditar em nada, mas quando o Ganondorf se arma e você tá com um lag na frente dele, você reza. Independente, tá ligado? E assim, upthrow do Pikachu nesse jogo mata? É, é verdade. Mas... A mão não tá conseguindo, tipo, até o Neutro, mas ela não tá conseguindo acertar um copo. Cara, o Neutro tá muito bom, mas tá faltando Nair, tá faltando Grabs, sabe? Upthewlty em específico, upthewlty. Eu ia matar o Backyard. Mas certeza se você não matou. Cara, quase matou. Agora, não matou. Ai. Cara, o Salat não teve certão. E o Salat é the new boss battle? Nossa, eu não tenho um monte de perda ali. Cara, 23%. Cara, o Castigo é lá. Tem que ser, cara. Tá faltando os tilts, cara. A Momo só usou o F-Tilt até agora. Ela usa bem o Pair pra começar a conversão, só que ela não tá usando. Ó, F-T... É... Down tilt, up tilt e Nair. Isso tá faltando bastante, sabe? Ah... Tentou ali o Village Smash Special. Daria certo, mas não conseguiu. Não, porque a Momo... Ela tá sempre dando aquele... Aquele delay, sabe? Ela tá... Ela não tô bem ativa, tá vendo? Ele vai fazer e dá a nossa... Bom... Boa landing de hitbox? Seu... Landing de hitbox, sim. Roubando você nem os Smash Clash aí. Aí, seu upstage... E tá even, cara? Tu tentou... Spike... Ai... Falando em Spike... Ele veio. Você chamou? Ele veio. Vamos ver. Finalizando? Finalizando. Vamos ver. No outro lado do stage... 100% privado. Cara... Pikachu e Ganondorf. Deu o fernzinho? Boa. Cara, isso é muito forte, velho. Ah, Liradair. Ah... Ela não tem a... A maldade. A maldade. Falta a malícia. Ah, não. Volta, ela volta. Ah, mas eu vou... Vou olhar pra cima. Bom, derdland. Ó o logo. Uh, excelente. É o PSOF stage agora, hein. Mais Smash! Ah, o medo. O medo. O medo é o maior inimigo do Smash. Sabe aquele... Sabe aquele meme? É... I fear no... No thing. But that... I fear no one. But that thing... It scares me. Então, essa é a minha tira. Pogano Dorf. Aquele rato. Aquele rato me dá muito medo. Boa vida. É o Torqueta. Mas... Game 3? Não sei se o celular, ele vai... Arrancar... Outro boneco ou nada. Vai pegar outro. Hero. Bowser Jr. Pikachu! Fez a escolha, homem. Pera, você pega um papel pra mim. Ô, Blanco. Vamos montar um papel pra mim, por favor. Papel? É. Um papel higiênico. Um... Alguma coisa. Ah, tá. Game 3. Game 3. Game 3, hein? Eu acho que... Pra gravar esse jogo, você joga na TV com o Josias e o Blanco tá no seu lugar. Beleza. Tá tudo de vez aqui. Aí, voltando ao jogo e o Salatinho apanhando. O Salatinho tá ficando muito na defensiva agora. Ele tá com medo de começar a levar comida pro Pikachu. Ah, esse, né, cara. O Pikachu pegou. É grito. Não tem essa. Abre o ring for. Ah, o Jová aqui tá... Ele tá pegando um monte de Smash. Mas... Há bastante cociência, esperando pra punir. Não fazendo nada pra testar. O que é certo? Tipo, ela é um Pikachu. Ela tem ferramentas pra não precisar se arriscar, sabe? Aham. Uh, mas levou um tiro na cara. E aí, ela tava... Eu não sei o que é mistake, mas ela tem que testar todo o curso. Sujar, matou ela uma delícia. Uhum. É isso. Agora, a vantagem tá indo pra... O Pikachu distribuiu um míssele com o corpo dele. Quem ganhou uma arma alien tecnológica como a Rata Barrel? Ou... Matou. Ah, matou. Daqui que eu matou. É... Death Zone lateral baixa e 150%. Uh, mas... O Silent Dary... Voltou, acho que a gente não ia voltar. Levou... Shard Shots de novo. Uh, ali... Fopô, fopô. Mas mandou bem. Mandou bem. Ah, mas mandou bem. Eu acho que... Quem quer entender... Agora, o mais cuidadoso é o... Com certeza, nossa. Ah, ele levou um golpe ali. Entendi, mas ele tem que ficar bom. Mais paciente, esperamos. Isso, é bem isso. Tipo, até depois... E ela podia... Honestamente, podia estar farofando o Thunderjolt, porque sim, sabe? Sim. No começo do jogo 1, ela tava fazendo isso, sim. Ah, eu vou jogar. Ah, eu vou jogar. Só sei o computador. Muito obrigado. Ptilte, pegou. Oh, o Ptilte pegou. Pegou, nossa. Explodiu a Pikachu. Então... Cheguei agora, me diga o que que tá acontecendo. Game 2 pegando um Dorf. E... Estamos no Game 3 agora. É isso. Ok. Nice. E o Momo que é newcomer, chegou aqui pela primeira vez e já tá batendo no Salat. Tô batendo muito bem cara, assim, tipo, tem uns errinhos aqui ali, tipo, falta de nether, tilt, mas isso é como o tempo né, convenhamos. Sim. Por exemplo, ele iria Fmash. Fmash fica ativo por 18 frames, se eu não me engano. Nossa, sério? Sim. Bom, o Salat vai espaçar tudo que ele puder porque... De grata, não tá um thunder ali. Grátis, né? Uh, ele conseguiu pular em. Conseguiu segurar bem, nossa senhora cara. Bom punch, excelente punch. Cobriu tudo ali que ele podia fazer. Deixa o stock e, cara, o que tava falando? Oh, oh, oh. É assim que começa, meu amigo. É assim que começa, meu amigo. É assim que começa, meu amigo. Aí em cima da Samus é muito perigoso de ficar. Demais, cara. Tudo que ela tem, pega você em cima e comba e deixa você numa situação... E dói. E dói muito. Boa. Conseguiu pegar, vai... Não conseguiu estender. Nossa, nerf. Conseguiu cortar o nerf com o gol que tava vindo por cima. É essa aí. Dois a um pro Salat, então. Dois a um pro Salat, mas cara, a mão mudou muito bem. Tá muito bem. Eu vou lá jogar agora, gente. Vai? Sim. Eu já vi isso. Na stream. Tchau.